Tá certo, tudo pode acontecer. Professor Guilherme Carvalho, de um ótimo feriado, obrigada pela análise aí. Muito obrigada a você também que acompanhou nesta segunda-feira de feriado SBT Rio. A gente tá aqui pra levar informação, pra levar credibilidade, pra chorar, pra sorrir, pra lembrar de quem a gente ama e que não tá mais aqui. Faça a sua oração, independentemente da sua fé. Um bom restinho de feriado e a gente volta a conversar amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.